Olá, crianças! Olha só que pacotinho lindo que a gente tem pra abrir hoje! O que será que tem aqui? Vocês me ajudam, pessoal? Vamos lá! Gente, eu gosto de abrir presente! Uau! Olha aqui! Gente, eu sempre quis ter isso daqui! É a casa do Mickey Mouse! É a verdadeira casa do Mickey Mouse, é do desenho! Olha aqui! Mickey Mouse Clubhouse! Ai, gente! A casa do Mickey Mouse, é do desenho! Ai, que linda! Olha aqui a Minnie voando no avião! Aqui tá o Mickey voando no avião! Gente, quanta coisa! Olha que gracinha! Olha aqui! Olha aqui, gente! A sala de escorregador, o avião... Ai, vamos abrir! Olha aqui eles brincando, que legal! Vamos abrir pra ver como que é por dentro! Olha aqui o Mickey, que bonitinho, gente! Disney Junior! E é fechei praz! Eu gosto muito de fechei praz, vocês sabem, né, pessoal? Olha que gracinha! Então, vamos lá! Olha só, pessoal! Que legal! Uau! Olha! Gente, parece o pé do Mickey isso daqui! Olha que legal! Olha que legal! Que gracinha! É a sala! A cozinha! Que amor! Como será que funciona? Olha o avião! Ai, que lindo! Olha aqui! E essa parte? Escorregador, gente! Olha que lindo! O que mais? Deixa eu ver! Ai, olha aqui! Essa parte de cima! Que lindo! Parece a cabeça do Mickey! Olha só! Vamos por aqui! Vamos encaixar! E aí, olha aqui! Certinho! Olha só! Cada lugar tem o seu encaixe! Aqui é o escorregador! Fica aqui, ó! Também encaixa! Uau! Ó! Que lindo! Vamos ver agora se tem mais alguma coisa aqui na caixa! Aqui tá dizendo a maneira de montar! Olha aqui! Coloca o bote aqui que eles colocou! O escorregador! Agora tem que colocar esse cabelho que tem o avião! Encaixa ali! Vamos ver o que é! Vamos ver agora essa parte! Não tem mais nada aqui dentro? Não! Não tem mais nada! Mas tem os personagens! Uhul! A Minnie e o Mickey! Nossa! Vai dar pra juntar com todos os personagens que eu já tenho deles, pessoal! Vai ser muito legal brincar aqui! Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Muito fofinho! Aqui o Mickey! Que bonitinho, gente! Olha só! Que gracinha! Tem com o rabinho aqui! Aqui tá dizendo a licença, né? Disney! Ele senta! Olha que gracinha! Muito bonitinho! E a Minnie também! Mas que vestidinho lindo que a Minnie tá! Cor de rosa, de bolinha! Sapatinho cor de rosa! Lacinho cor de rosa! Muito fofinho também, hein? Olha só! Legal que eles sentam, né, gente? São articulados! Muito bom! Então vamos ver! Agora vamos ver a parte do avião! Olha aqui! Que legal! Olha que lindo esse avião, pessoal! Olha! Escuta o barulhinho, ó! Gente! Que gracinha! Cadeirinha de sentar! Ali tá a parte que dirige! Volante! Não é volante que fala em avião! É outro nome! Que fala em avião! Vamos ver! Vamos ver se cabe direitinho! Ó! Direitinho! Encaixa direitinho, Mickey! Será que a Minnie também encaixa direitinho? Vamos ver! Ó! Direitinho também! A Minnie encaixa, gente! Que gracinha! Os dois podem viajar de avião! Aí tem também a cadeirinha de colocar aqui na cozinha, ó! Olha a mesinha de jantar! Também tem alimentos já! Copinho, mesinha de jantar, copinho, mesinha, depois nós vamos ver onde vai colocar, tá? Aqui também é uma gangorra pra eles brincarem! Eu acho que dá pra eles sentarem já! Olha, dá certinho o equilíbrio! Ó que fofo! Ó! Que bonitinho! Ai, que gracinha! E tudo encaixa direitinho, viu, gente? É muito bacana! Tem as orelhinhas do Mickey aqui, da Minnie! Aqui tá cheio de coraçãozinho! Olha só que legal! Muito fofo! Aqui tem mais uma cadeirinha, ó! Com duas cadeirinhas, bem bonitinhas, daí a gente coloca aqui dentro! E ainda tem uma mesa de refeições, tem os copinhos, os pratinhos, coração! E tem a carinha do Mickey desenhada aqui dentro! Olha que bonitinho! Fofo, né? Bom, agora vamos ver essa parte aqui! Essa parte do avião, que a gente tem que encaixar pro avião poder voar! Vamos ver como que coloca! Do lado! Essa pecinha, pessoal, a gente vai encaixar aqui no avião, ó! Debaixo da asa! Aí, certinho! Isso! E aí, ó, aqui tá a roda do avião, as três rodas, a asinha, né? E agora, tem o Mickey aqui desenhado na asinha, ó! Tá vendo? Agora a gente vai colocar aqui, ó! Que é o lugar certinho pra colocar o avião! Olha que legal! Vai encaixar! Aí! Olha que joia! Gente, que gracinha! Olha, ele sobe! Uuuu! Ele sobe e desce! Olha que legal! Nossa! Ah! Olha aqui! Aqui entra... Ah! Quando ele vai descer o escorregador e a porta de saída! Fofo! Aqui, vai mexer, ó! Que legal! Ó! É assim! Eu acho que é assim! Eu vou mostrar pra vocês! É... O personagem fica aqui! Alguém fica aqui, né? E aí, a pessoa tá sentadinha aqui! Vamos supor que é a Minnie que tá sentadinha! Daí, o Mickey... O Mickey empurra! Ai! O Mickey empurra! Ai! Não, pra dentro você tem que cair! Minnie! Ai, a Minnie vai cair! Vamos ver! Ai, não! O contrário! Ela tem que escorregar! Vamos ver! Assim, ó! Vamos ver, assim, ó! Olha lá! Aí! Aí! O Mickey abre! Aí! O personagem escorrega aqui, ó! Quer ver? Ó! Tá vendo que legal? Cai aqui! Aí, ó! Aí o Mickey aperta! Ai! O Mickey aperta! Ai! Isso aqui deu certo! Aí cai escorregando aqui! Tá vendo como é? Assim, ó! Uh! É! É assim mesmo! E o avião? Bom, o avião... Agora vamos ver como é! Vai lá, Mickey! Você que vai experimentar o avião! Senta aqui! Ó! Bem forte! Ó! Gente, olha aqui o observatório! Que legal! Olha só que jóia! Ela também encaixa direitinho! Então, vamos ver! Vamos fazer um teste! A Minnie vai cair aqui! Aí a gente vai abrir a portinha! Aí ela vai cair do escorregador! Vai lá, Minnie! Uhul! Isso! E o Mickey vai voar no aviãozinho! Vai lá, Mickey! Uhul! Ó, gente! Ele está subindo, hein! Repara isso! Ele vai subindo! Para o alto e avante! Uhul! Vai ele se girando! Que legal! Ó! Gira bastantão! E essa porta! Olha aqui, gente! A porta da casa! Ela abre! E tem o desenho de quem? Vocês conseguem ver? É o Pateta, pessoal! Ele está desenhado aqui na porta! É o grande amigo do Mickey! Que gracinha a casinha, gente! Tem fogão! Tem poltronas, tipo cadeiras, com mesinha! A mesinha tem o desenho de madeira! Tá vendo? E lá dentro... No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim! No Egito escravo fui, dovo e o faraó! Triste e bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor! Triste e bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor! Pois és, foi a faraó, sim, sim, ó, sim! Pois és, foi a faraó, e lhe disse assim! Deixa sair, meu povo, para prestar-me culto, assim diz o Senhor! Deixa sair, meu povo, para prestar-me culto, assim diz o Senhor! Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim! Faraó se endureceu e não deixou ir! Deus enviou das pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou! Deus enviou, Deus enviou das pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou! Livre! Me deixaste livre! Me deixaste livre! Livre, Senhor! Livre, agora então estou, sim, sim, ó, sim! Livre, agora então estou, livre para Ti! Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor! Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor! Glória, 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 glória a Ti, Senhor! Glória, glória, aleluia Glória, aleluia a ti, Senhor Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha que coisa linda que a gente tem hoje para brincar! Uma piscina com surpresas! E os nossos amiguinhos! Oi, Minnie! Oi, Tia Cris! Oi, Mickey! Olá, Tia Cris! Olá, Pato Donald! Oi, Tia Cris! Tudo bem? Tudo bem, Pato Donald! E você, Pateta? Tudo bem, Tia Cris? Tudo bem, Tia Cris? Ai, hoje eu estou tão animada porque a gente vai brincar aqui nessa piscina linda! E tem surpresas! Vocês sabem? Opa, opa, opa! Oi, Pluto! Tudo bom, querido? Vú, 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 vú! Ai, que bom! Agora sim está completo! Gente, vamos brincar? A brincadeira hoje é tão legal! Olha, aqui dentro da piscina tem 5 quebra-cabeças! Cada quebra-cabeça é de um personagem Um é da Minnie Um é do Mickey Um é do Pato Donald E um é do Pateta Também tem um do Pluto Sabe? E é assim Quem a gente pegar todas as peças primeiro A gente vai montar As peças E daí vai ser o vencedor Combinado E vai ganhar um prêmio da Tia Cris Gostaram da ideia? Então vamos lá Gente, gente, gente Quem será que vai ganhar? Você está torcendo para quem? Conta para a Tia Cris Escreve aí nos comentários Para quem você está torcendo Vamos lá? Olha gente, essa piscina é azul Que legal Que legal Que foi, meninos? Vocês querem ficar pertinho? Eles querem ficar pertinho, gente Então eu vou colocar todo mundo pertinho Vem aqui, Minnie Fica aqui Também vou colocar o Mickey E o Pateta E o Pateta E o Patadonid E o Pluto Todo mundo pertinho Tá bom? Para eles verem As cartinhas que vão sair Vem aqui pertinho da Minnie Aí E o Pluto Eu vou pôr aqui no cantinho Gente, o que vocês acham? Ficou legal? Então vamos começar Tchan, 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 tchan Primeira cartinha Uhul Olha só, pessoal Olha só De quem é essa cartinha? Olha bem a roupinha Ó É do Pateta Então o primeiro vai ser o do Pateta Eu vou colocar a piscininha mais para trás Para a gente poder colocar as cartinhas aqui na frente Combinado? Muito bem Olha que lindos nossos personagens Vocês já escreveram quem vocês querem que ganhe? Já escreveram? Ah, então escreve lá Tá bom? Ó Então a primeira pecinha já está aqui Vamos ver então A próxima pecinha Ó Tem uma querendo aparecer aqui Tchan, 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 tchan Ai, eu conheço esse chapéu Eu conheço esse chapéu De quem é esse chapéu, gente? Olha aqui Olha aqui Do Pato Donald Ai, lindo Então Vamos por aqui Então, ó Já tem uma pecinha do Pato Donald E uma pecinha do Pateta Tchan, 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 tchan Olha Essa pecinha aqui da Minnie Gente, que linda É o lacinho da Minnie Próximo Ah, eu conheço essa orelhinha Essa orelhinha é do Mickey Eu vou por aqui Então, ó Aqui está a parte do Mickey Da Minnie Do Pateta Do Pato Donald Vamos lá Ai, do nosso amiguinho Pluto Olha lá, Pluto Suas pernocas Vamos colocar o Pluto aqui Tá bom? Vamos colocar o Pluto aqui Muito bem Agora Nós vamos Pegar mais pecinhas Brancinhas Está bem Atenção Lá no fundo agora, hein Aqui, ó Ó, ó De quem será? Pateta Olha aqui a carinha dele Que gracinha Muito bem Pateta Olha, gente Pateta está ganhando, hein Só tem Olha Só falta a parte de baixo Para o Pateta ganhar Será que ele vai ganhar, gente? Vamos continuar Olha que legal Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Tchan, tchan Mais uma pecinha Ai, eu conheço esse sapatinho E o nome dela está aqui Minnie Vamos colocar aqui no lugar certo Muito bem, Minnie E agora Tchan, 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 tchan Vou lá no fundo, hein Vou lá no fundo, produção Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Uhul Nossa, está difícil aqui, hein Cadê o mais fácil? Aqui, aqui Senti alguma coisa aqui Cadê aquele meu rastelinho? Vou ter que empurrar um pouquinho para cá Empurrar Agora eu vou conseguir Ei, olha quem vai ganhar A Minnie Que gracinha, Minnie Ela ganhou, gente Está completo Muito bem, Minnie Você ganhou em primeiro lugar Então Você vai para a piscina Tá bom? O Pluto agora sai Vai, Pluto Fica aqui no lugar da Minnie Isso Agora vamos ver quem vai ganhar em segundo lugar Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Uhul Uhul Oh, e é o Mickey, gente Que lindo Mais um, mais um, mais um Vamos ver se é aqui Tchan, 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 tchan Pato Donald A parte de baixo do Pato Donald Aqui, ó Está vendo? O Pluto, ó Só tem uma perninha, hein, Pluto Ó O Mickey tem duas partes O Pateta tem duas partes O Pato Donald tem duas partes E o Pluto tem uma parte Vamos ver quem vai ser o segundo lugar Tchan, 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 tchan Ah, e o Pato Donald Segundo lugar Segundo lugar Muito bem O Pato Donald vai pra piscina Uhul Aê Agora Vamos ver Quem vai ser em terceiro lugar Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tá difícil de achar agora Tá difícil Onde estão as pecinhas? Posso pôr minha mão pra audição Xiii Então vou colocar Olha lá Consegui uma pecinha Pateta Uhul Olha que lindo que ficou do Pateta, gente Tá comendo pipoca Muito bem, Pateta Muito bem, Pateta Você também vai para a piscina Agora ficou o Mickey e o Pluto Vamos ver qual que a gente vai encontrar primeiro Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Parece que aqui tem, hein? Cuidado, Minnie Cuidado, Minnie Acho que tá bem embaixo deles, gente Atenção Aqui Ei O Pluto Que lindo Olha, gente Que coisa mais rica É a pecinha do Pluto Agora só tá faltando uma pro Mickey Vou pôr bem pertinho Pra vocês verem, ó Só tá faltando uma pro Mickey E uma pro Pluto Vamos ver Tchan, 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 tchan Quem será que vai ser em quarto lugar? Pra quem vocês estão torcendo Pro Mickey ou pro Pluto? Vamos lá Onde será que tá essa peça, gente? Opa, opa Sentiu alguma coisa aqui Opa, opa, opa Aqui, gente Bem aqui, ó Ai, ai, ai Ei Ai, o Mickey ganhou É o pé do Mickey É o pé do Mickey, gente Olha lá Que lindos Nossos cartões De quebra-cabeça Só falta achar a parte de cima do Pluto O Mickey vai para a piscina E agora vamos achar a última parte do Pluto Onde estará? Gente, cadê? 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 Cadê, pessoal? Será que tá aqui embaixo do Pateta? Tá difícil de achar Dá licença, Mickey Gente, será que eu vou ter que colocar a mão? Será que tá debaixo da Minnie? Vou colocar a mão O que vocês acham? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Tô sentindo Ai, que gracinha Agora o Pluto Vai lá, Pluto Eu sei que você quer ir para a piscina também Ai, que gracinha, gente Vocês gostaram da brincadeira? Olha como ficou lindo, ó O Mickey Estão vendo? Que gracinha A Minnie O Pateta O Pato Donald E o Pluto Que amor Agora nós vamos pegar o prêmio da Minnie, tá bom? Então, vamos lá Olha só que legal Está chegando o prêmio da Minnie Uhul Que gracinha Ela ganhou um lacinho para pôr no cabelo Que gracinha, Minnie Ganhou também um trenzinho Olha que bonitinho Trenzinho de menina E também ganhou um gatinho Uhul Ai, que alegria Ela queria tanto Um gatinho E a motoquinha Foi embora Que trouxe os prêmios, não é? Olhem, gente A Minnie ganhou todos esses prêmios O lacinho O gatinho E um trenzinho Ela ficou tão feliz Olha lá Os amiguinhos estão na piscina Agora eles vão se divertir Vocês gostaram dos cartões? Do Mickey Da Minnie Do Pateta Que lá nos Estados Unidos Se chama Goofy Do Pato Donald E do Pluto Ó, eu espero que vocês tenham gostado E que voltem aqui todos os dias Para a gente se divertir juntos Tá bom? Um beijo, gente Quando acordo bem cedinho Vou com sono pro banheiro Faço tudo que preciso E começo a olhar no espelho Lavo bem minhas mãozinhas Meus cabelos eu penteio Lavo o rosto Lavo os olhos Vou ficando acordadinho Vou ficando acordadinho Meus dentinhos eu escovo Sinto a boca de hortelã Tiro logo o meu pijama Visto a roupa da manhã Acordei, acordei, acordei Bom dia, bom dia, bom dia Vou pra escola bem contente Comei pão e tomei leite Quando acordo bem cedinho Vou com sono pro banheiro Faço tudo que preciso E começo a olhar no espelho Lavo bem minhas mãozinhas Meus cabelos eu penteio Lavo o rosto Lavo os olhos Vou ficando acordadinho Meus dentinhos eu escovo Sinto a boca de hortelã Tiro logo o meu pijama Visto a roupa da manhã Acordei, acordei, acordei Bom dia, bom dia, bom dia Vou pra escola bem contente Come pão e tomei leite Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tenho um presente tão lindo pra abrir hoje Vocês me ajudam? Então vamos lá O que será, hein? Olha só, crianças Que legal! É a casinha do Mickey Olha só o quartinho A televisão Que bacana esse joguinho A Minnie faz um bolo bem gostoso O Mickey Uma escovinha de dentes Muito legal, hein, gente? O telhado! O telhado da casinha Olha que lindo! E essas partes também saem Vamos ver como vai ficar? Eu acho que vai ficar linda Sofá Sofá Geladeira Coisas de cozinha Flores Frutas Fogão Guarda-roupa Toalha E aqui? Olha só! Geladeira Geladeira Pia Quadrinho Banheira Cama Sofá Mas que fofinho! E vem um saquinho, ó Pra você guardar as pecinhas depois E aqui temos a margarida Temos uma panelinha Um relógio Mais um suporte Outro suporte E aqui tá dizendo como é que é pra montar nossa casinha, pessoal Olha só! A gente monta assim Um dentro do outro Encaixa direitinho Vocês estão vendo? E o telhadinho Aqui E aqui Deixa eu ver se é assim mesmo, pessoal Isso! Isso mesmo! Encaixou direitinho E agora A gente vai colocar As coisas Do seu lugar Por exemplo Aqui tem um guarda-roupa Certo? Então nós vamos colocar roupinhas Vamos ver o que temos aqui Olha só que legal Vários objetos Então vamos guardar Aqui está a Minnie E o seu suporte A Minnie está fazendo um bolo Então ela vai ficar na cozinha Certo, pessoal? O pateta está indo dormir Olha a cara de sono do pateta, gente Esse pateta é tão engraçado, não é? Vamos colocar o suporte do pateta Olha só que legal Olha só que legal O pateta vai para o quarto Mas vocês sabem Primeiro eu preciso escovar os dentes Primeiro eu preciso ir ao banheiro Para depois ir para o quarto Certo? Muito bem! Então agora a gente vai colocar Olha só Na cozinha Nós vamos escolher as coisas Que são da cozinha Frutas Geladeira Fogão No banheiro Onde o pateta foi Nós vamos colocar A pia E a escova de dentes Certo? No quarto A gente vai colocar A caminha O relógio despertador E no banheiro Nós vamos colocar A escova de dentes A toalha Para se enxugar Depois que tomar banho E também vamos colocar Um amiguinho Muito querido Que é o Mickey No quarto Tem um guarda-roupa E aqui tem Umas roupinhas No guarda-roupa Olha só Guarda-roupa Com guarda-roupa Criadinho Com criadinho E por último A sala Na sala Nós vamos colocar O sofá E o quadrinho Não é lindo Gente? Que legal Aqui estão Os amiguinhos O Mickey O pateta A Minnie E a Margarida E você pode colocar Todas essas pecinhas Nos lugares certos Se você gostou Desse vídeo Dos personagens De Disney Deixe seu like Faça seus comentários E volte aqui Todos os dias Todos os dias Um vídeo novo Para você Um beijo Da Tia Cris Mua Tchau 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 O que é isso?